E aí rapaziada, por mês amados, espero que sim aí uma boa semana para todos, hoje é feriadão aqui na minha cidade moleque E eu quero assistir com vocês aqui algumas plays aí que o inscrito Richard me enviou, que aconteceu com ele E vocês vão me dizer se isso é hack ou não aí no Mobile Legends, eu sempre vim abordando nas lives e tudo mais E galera, recentemente aí eu consegui alguns prints referente a alguns clãs de Mobile Legends aí No qual ficou claro o uso de hacks, mas eu vou trazer esse vídeo amanhã falando desse assunto, falando porque eu parei com o meu clã Dentre outros assuntos bem legais aí de trocar ideia mesmo, sabe, vídeo para a gente trocar uma ideia Mas antes eu gostaria de pedir para você me seguir no StreamCraft, está aí na descrição, fazer live lá Lá pelas 11 da noite eu estou fazendo live lá e à tarde normalmente eu estou fazendo aqui no YouTube, né Então provavelmente lá para as 18, 19 horas eu vou fazer no YouTube e lá para mais à noite eu vou fazer lá no StreamCraft E também apresentar o meu canal de Free Fire, galera Eu criei esse canal aqui já faz algum tempo, eu tenho apenas uma live no canal aí Que foi assistindo o Mundial lá do Free Fire, então o canal está com 920 inscritos E Free Fire e Cloth Duty Mobile eu vou trazer provavelmente nesse canal E esse canal é o covo suado, eu vou deixar só para Mobile Legends mesmo, porque não dá para misturar os games A comunidade não bate, a galera não curte, então meio que... Também não vou forçar a barra, né mano? Eu compreendo, só tipo, eu assisto, por exemplo, Waynerd, eu assisto Super 8, eu assisto Kawai Moura Realmente quando eles trazem outros assuntos que não são filmes ou zoeira e tal, eu não curto, eu entendo Então, se o canal é de Mobile Legends eu trago outro assunto, a galera não curte, então resolvi separar Firmese, então o link vai estar aí na descrição, ou você digita Buffalo Free Fire e aparece Firmese, amado? Conto com você aí que gosta de Free Fire Montamos uma guild dentro das coisas, enfim, já me estendi demais, vamos para a gameplay, beleza? Firmese, bora lá molequeada, despise se isso daqui é hack, não é hack, pai Lá vai o Morpheu, tudo de buenas Ele tá andando ali de buenas, tá na moitinha, né? Lá vai ele, tá de diggerzão Aí, eu sei que a qualidade tá meio ruim, né? Porque ele me mandou pelo WhatsApp Então o WhatsApp corta muita qualidade, mas caso você não esteja vendo o nick desse cara Aqui é YouTube Jandarios, firmeza? E o nick do digger é Morpheu, mano Vamos embora, ó, como vocês podem ver, ele está no mato Por mais que ele tenha ido para a berrada do matinho, não, ele não saiu do mato, tá vendo? Aqui, ó, ele ainda está invisível, então seria... Ó, se a gente voltar, cara, ele entrou no mato antes, bem antes dos minions, tá vendo? Mano, ó, olha aqui, não sei se está dando para vocês verem os minions Então é impossível os minions terem revelado a posição do digger A torre, muito menos Ele está no mato ali, a mocota E o Jandarios, ó, ele está na beiradinha, ele está de buenas, ó Ele está de buenas do nada, moleque Do nada O Hellcurt teleporta e dá um crel do digger Que, mano, se eu sou Morpheu, eu tinha até assustado, tá ligado? Você está de buenas, ó, caramba, tem um Hell ali, né, moleque Do nada, o cara teleporta em cima de você Ele pode ter feito um predite dos ninjas, mano Pode ter feito, né, mano, mas, né Aí ele foi lá e morreu, beleza Essa daqui foi a primeira gameplay, né, mano Ah, mas que sou eu para falar se isso é uso de hacks ou não, é Agora vamos aqui para a segunda pre, moleque Vamos lá, segunda pre, mano Bora lá, bora lá Vamos ver a monitor aqui, né Ah, essa daqui eu acho que é menos suspeita, mano Essa daqui, ó, porque o cara estava na cola dele ali Ele estava no mato, o time dele estava batendo na jungle Então, obviamente, o time dele estava aparecendo E o Jandariozão Monstro aí Foi lá, o cara é main hellcurt, o cara joga muito O cara é um deus, moleque Acabou regaçando o time do... Essa daqui, essa daqui, né Essa daqui também, eu acho que, né Por mais que eu falei que eu não queria opinar Mas essa daqui, obviamente Os inimigos estavam aparecendo no mapa, rapaz Agora é essa daqui, vamos lá, hein Agora eu pergunto para vocês Daquelas de hack não é Do nada Pô Shazam Faleceu, vó Ô, corta para mim, meu filho Repete o movimento aí, meu parceiro O Digger está andando pelo mapa, meu filho O hellcurt não tem a visão dele Você está andando pela jungle Do nada aparece um hellcurt em cima de você Agora eu lhe pergunto, meu filho Mas se o Digger não está tendo visão do hellcurt Como que o hellcurt está tendo visão do Digger, meu filho Não tem minion aqui no mapa Ou será que os minions viram o Digger Eu não sei dizer, meu companheiro Eu só estou narrando os acontecimentos Eu tentei fazer a imitação do corta para mim Não sei se foi muito boa Mas essa daqui vai ser melhor Calma aí, ó Para o Digger andando pelo mapa Majinbu Pode ser todos eles E vem o Majinbu E acaba finalizando o Digger Então é isso aí, né, mano Eu somente mostrei o fato E você aí Você que vai me dizer se É o uso de hack ou não é, cara É habilidade ou é habilidade por hack Ou esse é o hack ou só é habilidade Agora você fala para mim Daqui Será que o minion Nome de lane Estava revelando a posição do Digger aqui Não sei Ele está andando pelo mato Olha, olha aqui Olha aqui Olha esse exato momento Meu pequeno gafanhoto Calma aí Olha esse momento Ele saiu do mato agora Olhando do mapa O mapa é esse aqui, galera Para quem não sabe, beleza Aqui está o Hellcurt Ele não tem visão do Digger Ele está indo Mais Mais Em direção Da 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 Do que Do Digger Aí do nada Ele 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 Errou ainda Errou E finaliza Beleza Essa daqui também Eu vou dizer para vocês Que, né Eu sou um Helles mortal Inútil Não posso opinar Não Mas claramente Vocês aí Os deuses do Mobile Legends Podem, hein, mano Vamos lá, galera O que vocês acham? O que vocês acham? Ah, esse daqui O Diggerzão Está lá no Batilene Pá Está ali no mato Ninguém deu visão dele Parte Os Não Parte Isso aqui É porque eu não sei imitar o Galvão Se eu soubesse Eu ia falar tipo assim E o O Digger O Digger está com a bola ali O Digger está com a bola na lateral Eis que o volante lá no meio campo Sai correndo para tentar fazer o corte De bola ali na lateral direita Partiu Cortou Pegou a bola Vai fazer o cruzamento Finalizou É gol Do nada Olha se liga Olha onde o Digger está Ninguém deu visão do Digger Ninguém deu visão do Digger Do nada o Hellcurt Vem da casa do barralho E finalizou o Digger Top Top Você é louco Fim Você é louco Fim Ah mas é obviamente como eu sou youtuber Eu sou apenas um chorão Eu sou apenas um reclamar O jogo está 100% Então é isso aí galera E vocês aí O que vocês acham? Isso daí é o uso de hack ou não é? Amanhã eu vou trazer um vídeo Para zoar menos E falar um pouco mais sério sobre o assunto E Caso você aí tem alguns lances polêmicos E caso queira que eu assista aqui em vídeo e tal Me envie no zap Ou no facebook Ou no google drive Sei lá Que eu posso fazer outros vídeos como esse daqui Que foi até legal de assistir Para ver a tamanha cara de pau do youtube jandários Vamo entrando Vamo ver se Youtube jandários Youtube jandários Caiu o canal do youtube jandários Tem dois vídeos aqui Um de quatro meses atrás Jandários gameplay Isso aí mano Eu não vou assistir os vídeos dele Mas aí ó Youtube jandários É nóis moleque Então é isso aí galera Vou ficar tudo por aqui Se possível deixa aquele like Daquela compartilhada Beijo no mundo Vou dizer Falou Fui